Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, 18 de junho de 2020. Vamos às machetes! Flávio Bolsonaro diz que prisão de Queiroz é mais uma peça para atacar Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, para quem não sabe, ele foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro e hoje é senador da Itália. Trump renova a ameaça de cortar laços com a China. Estava muito ruim, diz Rodrigo Maia, sobre a atuação de Abraão Weintraub no MEC, que é o ministro da Educação. Nunca pensei em ter um filho da barriga, afirma Gil Eubank, que é a Giovana Eubank, né? André Sorvetão abre o jogo sobre sua saída das paquetas. Eu fui induzida pela Marlene Matos a me demitir. E você vai saber a respeito da vitória do Flamengo sobre o Bangu, jogo que aconteceu agora a pouco. Prestes a completar 40 anos, Cláudia Leite exibe corpo e forma com foto de biquíni. Cantora faz aniversário no dia 10 de julho. E no 4, no WhatsApp, lei de proteção doméstica que pune igrejas por cultos é debatida no Senado. E mais, Operação Storm é deflagrada no Brasil e 24 governadores e ministros do SPF serão presos. E ainda, Bolsonaro diz que idoso só presta para gastar na farmácia. Estas três últimas notícias que serão lidas, estas três últimas manchetes, aliás, que serão lidas no WhatsApp, serão desmentidas aqui no Jornal André Amorio. E aí? Já deu seu like? Já deu seu like bem gostosinho? Não, cara! Pô! Dê! Dê um like! Assim você vai me ajudar a ter popularidade no YouTube e nas redes sociais. Ó! E não se esqueça, viu? De se inscrever no meu canal André Luiz Alvo Jamorim. Meu nome é André Luiz, meu Luiz com S de sapo no final. E meu amorim é com M de mamãe também no final, tá bom? O meu canal no YouTube é André Luiz Alvo Jamorim. E mais... Dá um sininho! Dá um sininho, digo... Ativa o sininho... Para receber as notificações, tá bom? É... Ok? E agora... As notícias, por favor. Flávio Bol... Senador Flávio Bolsonaro diz que prisão de Queiroz é mais uma peça para atacar Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro, antigo... É... Antigo... PR... Não, PR não, minto. Antigo PRB, desculpa. Antigo PRB. Que é o mesmo partido do Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio. O senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro se pronunciou no Twitter na manhã desta quinta-feira sobre a prisão do ex-assessor, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz. Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos, como deputado no Rio, nunca ouviu uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto, escreveu. A prisão de Queiroz feita pelo âmbito... Ou melhor, feita no âmbito das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, que apura a participação em um esquema de desvio dos salários de servidores do gabinete de Flávio, na época em que ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Advogado de Flávio. Queiroz foi preso no escritório do advogado Frederico Vasseff, em Atibaia, São Paulo. Vasseff é o defensor do senador e do presidente Jair Bolsonaro. Ele atua no caso do atentado sofrido pelo presidente, na época candidato, em 2018, em juiz de forma a Minas Gerais, por Adélio Bispo dos Santos. O defensor é próximo da família Bolsonaro. Na última quarta-feira, dia 17 de junho, foi ao evento de posse do novo ministro das Comunicações, o deputado Fábio Farias, PSP, do Rio Grande do Norte, no Palácio do Planalto. Em setembro do ano passado, em entrevista ao canal Globo News, o advogado Vasseff afirmou que não sabia onde estava Fabrício Queiroz e que não era o defensor dele. Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre a prisão. Na manhã desta quinta, ele não parou para conversar com apoiadores no Palácio do Alvorada, como costuma fazer diariamente. Flávio Mia mantém o silêncio em relação ao Queiroz. No último dia 26 de maio, no entanto, em uma transmissão ao vivo para responder a afirmações, o governador do estado do Rio, Wilson Vipsel, do PSC, o senador acabou citando o ex-agressor. Você, Vipsel, sabe que foi expulso de carrear até onde eu ia. Você ficava ligando para o Queiroz, botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha, porque sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando. Um cara correto, trabalhador, dando sangue para aquilo que ele acredita, afirmou. Estava muito ruim, diz Rodrigo Maia, sobre a atuação de Weintraub no Ministério da Educação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, né, Democratas, né, considera positiva a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, anunciada nesta quinta-feira, dia 18 de junho. Para o deputado, o MEC estava muito ruim em subgestão do economista. Ele criticou a atuação do ex-ministro, com quem se desentendeu em várias ocasiões, ao chegar à Câmara nesta quinta. Espero que possamos ter alguém, de fato, comprometido com a educação e com o futuro das nossas crianças, comentou Maia. Perguntado sobre a expectativa quanto ao nome que substituava a Weintraub ainda não definido. Todo mundo sabe da minha posição em relação a ele. Não adianta ficar reafirmando. Não é isso que vai melhorar o diálogo com o Ministério da Educação, acrescentou. O deputado, no entanto, não deixou de afinalitar Weintraub em pelo menos outras duas oportunidades. Primeiro, respondeu a uma provocação publicada em nota, no site do MEC, sobre o Congresso ter deixado caducar a medida provisória, MP, que criava a carteira estudantil digital. Não vou responder a ex-ministro. Vou responder ao próximo ministro, disse. A nota que traz um balanço dos 14 meses de Weintraub no governo menciona que ele criou um projeto de emissão de carteiras estudantis gratuitas em formato digital, mas que a pauta não foi aprovada dentro do prazo necessário pelo Legislativo e milhares de jovens ficaram sem benefício. O presidente da Cama também falou sobre o ex-ministro ter declarado que vai assumir um cargo de diretoria no Banco Mundial, porque não sabem que ele trabalhou no votante que quebrou em 2009. Ele é um dos economistas do banco, lembrou Maia. Cotas. Maia também comentou a última ação de Weintraub em frente ao MEC, revogado por Taíra, que previa cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação em instituições públicas. Deputados apresentaram um projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos da medida. O presidente da Cama, no entanto, acredita que é possível resolver o assunto sem precisar votar projetos por meio de diálogo com o governo. Essa última decisão do ministro, já sabendo que ia sair, talvez tenha baixa legitimidade em um tema que vai gerar tanto desgaste e polêmica, considerou. Evasivo. Maia não quis falar sobre a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos de São Paulo. Não, Republicanos do Rio. Não é São Paulo, não. Eduardo Bolsonaro é de um partido de São Paulo, que é deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Mas Flávio Bolsonaro é do Republicanos do Rio de Janeiro, filho mais velho do presidente. Não tenho comentário sobre esse assunto. Não é assunto da política, disse ao ser perguntado sobre a opinião dele a respeito do cartaz, com menção ao AI-5, no imóvel do advogado de Bolsonaro, onde estava a Queiroz. Este assunto não cabe. Não devo comentar este assunto. Vamos tratar da política, das medidas provisórias, das decisões do Weintraub em relação a um tema tão polêmico que ele decidiu, listou. Disso que devo tratar outros assuntos, não cabem, reforçou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renova a ameaça de cortar laços com a China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou, nesta quinta-feira, a ameaça de cortar laços com a China, um dia após o representante comercial do país, Robert Lighthizer. Diz é o Congresso que não via a dissociação das economias norte-americana e chinesa como uma opção viável. Não foi culpa do embaixador Lighthizer, na quarta-feira no comitê. Nisso, outra vez, não tenha sido claro. Mas os Estados Unidos certamente mantêm uma posição de diretriz política sob várias condições de uma total dissociação da China, disse Trump no Twitter. As duas maiores economias do mundo têm se estranhado diante da condução da pandemia do coronavírus e da iniciativa chinesa de impor leis de segurança sobre Hong Kong, além de outros pontos de tensão que pioraram neste ano. No mês passado, Trump indicou que as relações entre os dois países haviam se deteriorado ainda mais, dizendo que não tinha interesse em falar com o presidente chinês Xi Jinping no momento e sugerindo que poderia até cortar laços com a segunda maior economia global. Lighthizer, ao ser perguntado sobre os laços entre Estados Unidos e China em uma audiência no comitê tributário Ways and Means da Câmara dos Deputados, na quarta-feira, afirmou que a questão era complicada. Se eu acho que podemos dissociar a economia dos Estados Unidos da economia chinesa, disse, não, eu acredito que isso era uma opção política anos atrás. Eu não acredito que seja uma opção razoável neste momento. Seu gabinete não teve um comentário imediato sobre o tweet de Trump. Nunca pensei em ter um filho da barriga, afirma Gil Eubank. Giovanna Eubank, em uma live com o produtor Léo Fux no Instagram, falou mais sobre a sua gravidez. A apresentadora está à espera de Zion, seu terceiro filho, com o ator Bruno Gagliasso, e o primeiro biológico. A mãe de Tite, de seis anos, e Blaise, de quatro, ambos adotados no Malawi, confessou que a gestação não estava em seus planos e não pensava que iria engravidar. Nunca pensei em ter um filho da barriga. Estava tudo certo com o Bruno, sobretudo depois do Blass. Aí veio a surpresa da gravidez no susto, contou a apresentadora na transmissão, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 10. Gil Eubank revelou que está adorando a experiência de estar grávida. A famosa revelou que o único filho planejado foi Blass, que é afiliado do produtor Léo Fux. A adoção de Tite aconteceu após a famosa se encantar ao conhecer a pequena, que na época tinha dois anos. A gravidez em si está muito gostosa. É um momento muito gostoso. Eu nunca pensei que fosse curtir. O único filho meu planejado foi o Blass. A Tite não foi planejada. E aí veio o Zion, contou. Andréa Sorvetão abre o jogo sobre sua saída das paquitas. Eu fui induzida pela Marlene Matos a me demitir. Andréa Sorvetão abre o jogo sobre seu desentendimento com a empresária Marlene Matos, que a fez querer deixar de ser uma das paquitas. As assistentes de palco de Xuxa Meneghal. Em entrevista ao youtuber Bruno de Simone para o canal Na Real, que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 15, às 5 horas da tarde, Andréa explica sua saída do grupo. Eu fui induzida pela Marlene a me demitir, contou, segundo informações, a colunista Fábio Oliveira. Ela ainda disse que gostaria de ter continuado a trabalhar com o Xuxa, com quem mantinha uma ótima relação, mas que os problemas com a Marlene a magoaram muito. Tudo o que acontecia vinha com um turbilhão para cima de mim, e aquilo foi me chateando, foi me magoando, mexia muito comigo, disse, acrescentando que Marlene falava o que vinha à cabeça e pegava o pesado nas brontas que aconteciam, inclusive na frente de outras pessoas. A ex-Paquita ainda relembrou do momento, em específico, que a levou a pedir demissão. Ela teve de se ausentar de um dos shows do grupo por problemas de saúde e, em seguida, recebeu uma ligação da ex-empresária. A Marlene ficou me descascando, e eu não pude nem abrir a boca, da minha cabeça saía, eu não mereço ver isso. Então, aos 16 anos de idade, ela pediu para deixar o grupo. Eu disse, Marlene, tá bom, chega, eu saio do grupo. Teve um momento em que a Xuxa pediu para eu ficar, e eu chorando e falando, eu não consigo. Anos depois, André voltou a trabalhar com Marlene e Xuxa, o que ela considera que pode ter sido um pedido de desculpas. Passou, foi uma época em que todo mundo estava num momento, muita flor da pele em tudo, olhando hoje para trás, eu deveria ter dito, tá, eu vou ficar, mas, por favor, Marlene, não fale essas palavras. Eu poderia ter feito isso, mas eu não tinha forças, entendeu? Porque é óbvio que eu queria continuar com as paquitas. Flamengo e Bangu. Sem público, por causa da pandemia, Flamengo bate Bangu na volta do Carioca. De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha, fazem os gols da primeira partida disputada no país desde o pico da pandemia de coronavírus. Flamengo se isola ainda mais na liderança da Taça Rio e garante vaga na semifinal. O campeonato Carioca está de volta. Na primeira partida disputada no país desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Flamengo passou por cima do Bangu no Maracanã. O duelo foi marcado por protocolos de segurança, como o Veta pelo Censado Público e um túnel de desinfecção instalado nas dependências do estádio, por exemplo. Os gols do Flamengo foram marcados por De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha. Os cuidados da pandemia. Em primeiro lugar, Maracanã não pôde receber torcedores nesta quinta-feira e as arquibancadas ficaram completamente vazias. Todos os profissionais que trabalharam na partida de jogadores a funcionários do estádio tiveram de passar por um túnel de desinfecção e tiveram suas temperaturas medidas, por exemplo. Até as gandulas trabalharam com tubos de álcool em gel e precisaram higienizar as bolsas a todo momento. Isso sem falar no uso das máscaras, que já viu a rotina. Cinco substituições. Pela primeira vez, a possibilidade de fazer cinco substituições foi colocada em uma prática, ou melhor, foi colocada em prática numa partida de futebol. Tanto o Flamengo quanto o Bangu realizaram o número máximo de trocas, medida tomada com o intuito de facilitar a vida das equipes durante a pandemia. No Flamengo, Pedro Rocha aproveitou bem a oportunidade, entrou no segundo tempo e fez seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Noite de garçom. Não, não teve gol de Gabigol na noite desta quinta-feira, mas o camisa 9 teve boa atuação na partida e deu assistência para gols de dois companheiros. Aos 20 minutos do segundo tempo, ele cruzou na cabeça de Bruno Henrique e aos 43, entregou na medida para Pedro Rocha fechar o placar no Maracanã. Flamengo na semifinal. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 12 pontos, se isolou ainda mais na liderança do Grupo A e garantiu sua vaga na semifinal na Taça Rio. O Boa Vista, segundo colocado, tem apenas 6 pontos. Vale lembrar que o Flamengo, campeão do primeiro turno, conquiste aí o título do Campeonato Carioca, sem a necessidade de uma final, caso vencesse também o segundo turno e fosse o clube com o maior número de pontos, somando o campeonato inteiro. Próxima rodada, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca na quarta-feira da semana que vem para enfrentar o Boa Vista no Maracanã. Já o Bangu encara a Cabo Friense na quinta-feira, dia 25. Lei de proteção doméstica que pune igrejas por cultos é debatida no Senado. O Senado começou a discutir o projeto de lei de proteção doméstica, iniciativa prevê prisão por cultos em horários impróprios e punição a igrejas que impõem a leitura da Bíblia. Quem acompanha a política no Brasil sabe que o que não faltam são projetos polêmicos. O que também não falta na internet é a interpretação errada sobre o projeto. Também não faltam anúncios falsos de projetos de lei. Na história de hoje temos uma mistura de interpretação errada e anúncio falso. De acordo com o texto que circula online o Senado começou a discutir uma iniciativa chamada Lei de Proteção Doméstica. O tal projeto consistia em punir igrejas por cultos em horários impróprios com prisão religiosa, vetar a pregação e proibir que igrejas forcem as pessoas a ler a Bíblia. Leia a mensagem que circula online. Muito triste. Família. Hoje começa a debater a iniciativa da Lei de Proteção Doméstica no Senado da República que contempla a prisão religiosa por pregar em horas impróprias. São são as congregações que têm um grande volume no momento de celebrar sua adoração. São são os que andam nas ruas e visitam casas encomandando pedestres e violando a integridade da família. Foi até discutido como uma violação da liberdade de culto e impor a leitura da Bíblia. Vamos ter um momento para orar. Não importa se você está no trabalho, na escola, no caminhão ou em casa. Procure um momento para orar a Deus e pedir que Ele toque o coração dos deputados e dos senadores para refletir e não aprovar esta iniciativa. Isso trará a ser aprovada uma perseguição à igreja. Estamos vivendo tempos difíceis. Olha, é necessário informar o maior número de pessoas. Nossa mensagem, porque acho que você vai mostrar. Por favor, levar menos de dois minutos. Olha, na Europa eles já o aprovaram. Lembre-se, Jesus disse, se alguém se declarar meu favor diante dos homens, eu também me declararei a seu favor diante do meu pai celestial. E se alguém me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu pai. Por favor, se alguém tiver outros grupos, envio. Pelo menos não para você e eu, encaminhando a todo o povo de Deus que esteja em oração a cada momento, clamamos em uma voz para que os legisladores não aprovem esta lei. unidos em oração, somos mais forte. Lei de proteção doméstica que pune igrejas por cultos é debatida no Senado. É claro que a história, apontada como um absurdo, foi muito compartilhada nos zapzaps religiosos por aí. Mas só há um detalhe. A mensagem que circula online é mais falsa do que notas de três reais. Calma aí, que a gente explica tudo tintim por tintim para vocês. de cara, a mensagem nos chamou a atenção. Isso porque ela tem algumas das principais características de boas online. Ela é vaga, alarmista, com erros de português, pedindo de compartilhamento e não cita fontes confiáveis. Só joga notícia e deu. Para além disso, esse tipo de mensagem alarmista envolvendo um absurdo com a religião é um tanto quanto comum. só para citar alguns exemplos, a história dos missionários que serão mortos amanhã, dos satanistas que estão matando crianças e das pessoas desaparecendo no mundo. Já desconfiados, vamos buscar mais detalhes sobre a história. E aí, descobrimos que a mensagem se baseou em um projeto existente somado ao tradicional aumenta e inventa. Trata-se de projeto que visa regular em âmbito nacional o volume máximo de som emitido em tempos religiosos. Hoje, são as cidades e os estados que definem as regras sobre o leito de silêncio. Ao ler o texto da proposta, vimos que não tem nada sobre prisão, muito menos religiosa ou proibição da leitura da Bíblia, apesar de que o termo impor a leitura da Bíblia também não é o mais adequado, visto que vivemos em um estado laico. Ao tentar buscar sobre esses detalhes descritos na mensagem, nada encontramos. Vale dizer que o termo lei da proteção doméstica também não foi encontrado em nada relacionado às regras. Como o texto está escrito de uma forma muito estranha, como se tivesse sido traduzido automaticamente, resolvemos buscar pela história em outros idiomas e aí descobrimos que a mesma fake news já circulou em países de língua espanhola como a Colômbia, a Bolívia e o México. Resumindo, a história que aponta que o Senado começou a discutir uma lei que prevê prisão religiosa para igrejas e proibir cultos é falsa. Não há nada do que está sendo falado. O máximo que há é um projeto que visa regular a emissão de som em cultos religiosos, algo que já é feito com outros tipos de estabelecimentos e regulado por leis estaduais e municipais. Além disso, trata-se de uma balela importada de outros países. Operação Storm é deflagrada no Brasil e 24 governadores e ministros do SPF serão presos. A Operação Storm acabou de ser deflagrada no Brasil. Ao todo, 24 governadores e ministros do SPF, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre tiveram a prisão decretada. Tem algumas notícias falsas que insistem em circular na internet só para fazer uma tese se fortalecer. No caso de hoje, a fake news fala sobre a prisão de diversas autoridades do Legislativo Judiciário e ela teria sido feita por meio de uma tal de Operação Storm. De acordo com o texto que circula online, a Operação Storm havia sido deflagrada por meio de um juiz internacional e anunciava a prisão de 24 governadores, ministros do SPF, Rodrigo Maia, presidente da Câmara e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Vamos conferir algumas das versões da história que circulou online. São três versões. A primeira, ministra da Maia garante que governadores e prefeitos serão presos na Operação Storm durante sua chegada ao Brasil. Todos responderão ao Tribunal Internacional de AIA e ONU, Organização Mundial de Direitos Humanos, pela grave violação de direitos civis, quer seja por prefeituras ou governadores. Observação, olha a casa do Sérgio Moro, safado. Versão 2. Gigante noite foram expedidas as prisões de 24 governadores, ministros, deputados, Maia, Alcolumbre, Operação Storm se inicia. Glória a Deus, muito obrigada e Yeshua. Terceira versão. Protocolado, pedidos de prisão no STM, Superior Tribunal Militar. Pedido protocolado no STM para a prisão de 24 governadores, senadores, prisão para o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, alguns prefeitos de cidades importantes do Brasil podem estar chegando no fim da linha. Brasil, mostra a tua cara. Operação Storm é deflagrada no Brasil e 24 governadores e ministros da SPF serão presos. A história circulou com muita força na internet e deixou muita gente impressionada. Mas será mesmo que a tal operação Storm foi deflagrada no Brasil e decretou a prisão de governadores, ministros do STF, deputados do Senado e senadores? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Na realidade, a tese que aponta para a tal operação Storm não passa de um catálogo de diversas fake news que já foram desmentidas aqui. Para começar, quer dizer, no site boas.org, né? Para começar, a principal fonte da informação, o juiz que teria decretado a tal operação Storm é uma pessoa que já anunciou outra declaração de prisões que não ocorreu. Diversas autoridades no ano passado. Já o nome da operação Storm está relacionado a notícias falsas no Brasil e fora do Brasil. Há poucos dias, desmentimos uma informação falsa que apontava que a tal operação havia encontrado crianças e corpos na fundação Gates. Também há poucos dias desmentimos a história que apontava que George Soros havia sido preso e que Barack Obama e Bill Gates também seriam presos na tal operação Storm. Mesmo sabendo que a tal operação aqui seria completamente inconstitucional e uma fonte da soberania nacional não existe. Fomos buscar mais detalhes sobre o assunto. Como é a gente se imaginar? nada encontramos a respeito do assunto em fontes confiáveis apenas em redes sociais mais radicais. Para não dizer fascistas, né? Resumindo, a história que aponta que a tal operação Storm foi deflagrada no Brasil que 24 governadores ministros SPF deputados e senadores tiveram a prisão decretada e que um juiz já decretou tudo isso é falsa. Não passa demais um boado que circula na internet. Bolsonaro diz que idoso só presta para gastar na farmácia. Bolsonaro disse que idoso só presta para gastar na farmácia. Em café da manhã com apoiadores o presidente se referiu de modo deselegante a pessoas da terceira idade. Estão fazendo a extra no planeta alfinetou. Com o aumento da expectativa de vida da população o Brasil enfrenta um desafio econômico para conseguir cuidar bem dos seus cabelos brancos resultado do mau planejamento financeiro das famílias e falta de amparo em políticas públicas e o governo. Com isso só cresce a cada dia um número de idosos em asilos ou sem poupança para viver uma boa velhice no país. Enquanto muitos especialistas estão preocupados com a situação de pessoas acima de 60 anos por aqui uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais chamou a atenção dos internautas neste sentido denunciando que o nosso presidente da república Jair Bolsonaro não só estaria fazendo pouco caso de tudo isso como também supostamente distribuindo alfinetados direcionados na terceira idade em eventos de sua agenda política. Segundo uma postagem que está sendo compartilhada no Facebook Bolsonaro teria dito que idoso só presta para gastar na farmácia referindo-se de modo bastante deselegante ao grupo em um suposto café da manhã ou apoiadores idosos idosos estão fazendo hora extra no planeta completou supostamente o presidente confia a seguir as versões do texto original que estão rodando online são duas versões a primeira Bolsonaro 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 disse que idoso só presta para gastar na farmácia? A publicação com as supostas declarações do Presidente da República ganhou uma série de dislikes e compartilhamentos, deixando muitos internautas revoltados. Mas será mesmo que Bolsonaro disse que idoso só presta para gastar na farmácia? A resposta é claro que não. E o porquê? Você confere a seguir. Para começar, a mensagem da publicação que realizou carrega todas as características de fake news. É vaga, não diz quando e onde teria acontecido o tal café da manhã com apoiadores em que Bolsonaro teria dado a suposta declaração. Alarmista, tenta fomentar a polarização política, possuir erros de português e não cita fontes confiáveis que possam confirmar o que está sendo dito. Em segundo lugar, não é de hoje que surgem na internet boatos que atribuem frases falsas a algum famoso, a autoridade política ou figuras conhecidas na mídia. Inclusive no boaz.org, já foram desmentidos alguns no mesmo estilo relacionados ao próprio Presidente da República. Como o que dizia que Bolsonaro teria feito desabafo Não sou mais dono de mim! Após descobrir o suposto câncer de pele. A frase falsa em que ele supostamente teria criticado os próprios apoiadores em reunião ministerial, dizendo Se eu precisar de apoio, peça um desses bosques Vamos dizer outra coisa, né? Para pegar uma bandeira e balançar aqui na frente do palácio Ou ainda outros relacionados, até indiretamente ao Presidente Como o que espalhava que o general Heleno teria falado que o ministro que abandona Que ministro que abandonou o governo, Bolsonaro é um canalha foxo É um canalha foxo Eita, pega! Como já diz a Isabelle Benito, da SBT Rio Na super rádio do PIN Além disso, ao buscarmos pela tal declaração, nada encontramos em fontes confiáveis Mais do que isso, descobrimos que a informação só está em um blog que publicou outras fake news E para piorar, divulga a seguinte mensagem Qualquer semelhança com a realidade real Terá sido mera coincidência Ou então será a real realidade da manhã Resumo A publicação que dá conta De que Bolsonaro teria falado que idoso só presta para gastar na farmácia Não é verdadeira A suposta declaração não aparece em nenhuma fonte confiável de notícias Ou meios de comunicação oficiais do Presidente Ao contrário disso, só é encontrada em um blog que publicou outras informações fictícias E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Prestes a completar 40 anos Cláudia Leite e Zibi Corpo Em forma com foto de biquíni Cantor faz o aniversário no dia 10 de julho Cláudia Leite usou seu Instagram Na tarde desta quinta-feira, dia 18 Para mostrar que está em plena forma Compartilhando com seus seguidores Uma foto em que aparece usando um biquíni Tomara que caia No clique A cantora que completa 40 anos no próximo dia 10 Aparece deitada de olhos fechados Usando um conjunto colorido e uma viseira verde neon Preparando o couro para receber meus 40 Cheia de autoestima e alegria Escreveu a Fluminense Naturalizada Fluminense Naturalizada baiana Na legenda da postagem Nos comentários Os fãs da cantora usaram espaço Para exaltar a beleza da lua E alguns outros para invejar A boa forma que ela apresenta Quero esse abdômen Declarou um seguidor 40? Pensei que era 18 Que raiva desse corpo Brincou uma segunda Vale a pena lembrar Que em entrevista recente Ao TV Fama Da RedeTV Cláudia Leite Comentou sobre O quão duradoura É a sua Relação Com seu marido O empresário Márcio Pedreira Com quem é casada Desde 2007 Na ocasião A cantora Contou que conheceu O marido Quando tinha apenas 12 anos Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição De Quinta-feira 18 de junho De 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição De sexta-feira Se Deus quiser E se os anjos O Senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençados É a cobertura angelical Com vocês Assim é Aba Pai Fui Fui